O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou, como disse a Vera, a paralisação da ação da Polícia Rodoviária Federal, que fez mais de 500 abordagens neste domingo. Mas ele garantiu que as operações não impediram a votação dos eleitores. No Rio de Janeiro, soldados do Exército e a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma operação conjunta na Ponte Rio-Niterói. Com o tráfego lento, o tempo, que costuma ser de 13 minutos, chegou a 28 no começo da tarde. Em Serra, no Espírito Santo, um policial militar subiu em um ônibus para explicar que a operação era fundamental para evitar ações criminosas. Mas, no fim do discurso, fez um pedido aos passageiros. Tenham cuidado com uma coisa. Não apoie ex-detento. Não ajude ex-integrante do sistema prisional. Ladrão e ex-presidiário é a forma como a campanha de Bolsonaro se refere ao ex-presidente Lula. A Corregedoria da PM vai investigar o caso. Em Benevides, no Pará, um coletivo foi parado na BR-316. Segundo a polícia, o transporte tinha irregularidades, mas não informou quais eram. Em Jacobina, na Bahia, o prefeito Tiago Dias denunciou uma blitz da PRF nas redes sociais. Em Cuité, na Paraíba, o prefeito Charles Camaraense disse que a ação da PRF estava inibindo os eleitores que passavam pela fiscalização. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Isso não pode acontecer, mesmo dentro das determinações legais, é o que está acontecendo. Em Laranjeira, Sergipe, passageiros relataram que o policial verificou documentos dos passageiros e verificou se eles estavam com cinto de segurança. Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do PT, que acusou o governo e o Ministério da Justiça de usarem as polícias federais para beneficiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E proibiu a realização de operações da Polícia Rodoviária Federal contra veículos usados para o transporte público de eleitores. Mas a PRF descumpriu a decisão e fez mais de 500 abordagens em todo o país neste domingo, a maioria no Nordeste. Por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes convocou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, para uma reunião e determinou a paralisação imediata da fiscalização. Moraes afirmou que nenhuma das operações impediu que as pessoas registrassem os votos. Um ônibus com pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a atuação. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. O presidente do TSE garantiu que vai estudar a abertura de processos se for comprovada obstrução para os eleitores e que não haverá adiamento da votação. Não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer, foram casos em que nenhum eleitor voltou para a sua casa ou o ônibus voltou para a origem. Eles votaram. Então... Então...